Saudações Netpebáticas! Sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube! E estamos aqui a poucas horas já da nova temporada. Portanto, nós começámos a receber as runas. Tivemos então os círculos na colheita com o sal, não é? Portanto, esta imagem vai mostrar isso mesmo. Aí está! Portanto, tivemos primeiro a da direita e depois a da esquerda. E com isso vieram os ovnis que em certos locais do mapa nos vão puxar para a nave e recolocar no mapa, não é? Isso acontece com mais frequência agora, ok? Portanto, é esta a primeira fase. Uma fase em que também foram lançados ou enviados a grandes criadores de conteúdo e pro players de Fortnite um DVD com imagens de ovnis e de colheitas com essas próprias imagens, mas sem grandes cenas que o pessoal conseguia conseguir então desenvolver a ideia ou o que poderia vir relacionado com os ovnis. Esta é a primeira fase de 4 de Epic Games. A segunda fase consiste então em seguir um marketing massivo sobre as maiores regiões de concentração dos criadores do Fortnite. Portanto, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, Itália e Austrália, etc. Portanto, grandes cidades foram então... tiveram então no encalço vários... vários pósters, vários encrens gigantes a mostrar então o teaser que a própria Epic Games lançou, nomeadamente Barcelona, nomeadamente Madrid, nomeadamente Nova Iorque, naquela grande rua de Nova Iorque, não é? que em grande aquilo custa um belúdio, não é? E tivemos então a segunda parte do plano de Epic Games que é distribuir este marketing tool para uma grande temporada. Eles não fazem isso em todas as temporadas, fazem só naquelas temporadas que eles acham que vale a pena. E acham que vale a pena nesta temporada porque nestes dias de Junho estamos a ter o Summerfest, estamos a ter a Electronic Arts... a Electronic Arts... a Electronic Espo Entertainment, não é? Portanto, temos E3, digamos assim, portanto, tudo o que é de base de jogos, de indústria de videojogos, grandes lançamentos de consoles, grandes lançamentos de jogos, novidades, jogos que vêm aí, novos IPs, etc. vai ter de ser mostrado nos próximos dias, ou pelo menos grande parte, e nada melhor do que a Epic Games usar o Fortnite em certas localizações do nosso próprio mundo, portanto, o mundo real, para garantir então um marketing massivo sobre a nova temporada 7 do capítulo 2 de Fortnite. Com isto, também tivemos então a atualização das missões, portanto, dos novos objetivos do jogo, os últimos objetivos desta temporada, e aparecem então várias televisões, com sinal estranho, em que tu tens que ir lá, carregando o quadrado e ativar, e isso dá-te um desafio, dá-te uma quantidade de XP, mas aparece então este logotipo que tu estás a ver, que é o mesmo dos círculos na colheita com o salvo, ok? Portanto, temos aqui o mistério dos círculos. Vamos entrar agora na terceira fase da Epic Games, portanto, da grande publicidade desta nova temporada, não é? Portanto, a fase 3 de Fortnite é lançar no próprio layout do jogo, nas próprias abas do jogo e também nas redes sociais, então, este vídeo. Este vídeo contém então um pichote pequeno, um pacote de leite e uma possível arma que está presente no salvo mundo. O pichote poderá ser uma mochila, um pingente, portanto, poderá ser aquelas coisinhas que se penduram nas armas, que tu vês no Local of Duty e que tu vês no Valorant, em certos jogos de armas, portanto, consegues vir aquilo lá pendurado. Isto pode ser então também uma colaboração com o site Superplastic, que faz figurinhas caras, digamos assim, e que pode então lançar uma nova coleção, e eles darem aqui tipo um teaser dentro dos teasers. Portanto, mas possivelmente será então um pingente para as armas, porque é mais uma coisa que pode vir juntamente com os envolpamentos, para aí temos jogos para te fazer gastar debaques. Depois temos aqui então o pacote de leite. O pacote de leite é relacionado então com as vacas, não é? Portanto, há um grande mito que os óbvios ao fazer aqueles círculos nas plantações, nas agriculturas, nos campos de milho, de cereais, etc., nas grandes quintas, eles conseguem abusir de vacas, portanto, puxar vacas para a própria nave. E, portanto, eles devem consumir leite. O leite, possivelmente, segundo a mensagem que aparece no Twitter, é as criaturas da ilha parecem usar este dispositivo de suspensão estranho e frágil para consumir o seu líquido de modificação óssea. Fascinante, de facto. Portanto, modificação óssea, os ossos são, se calhar, a cena mais pesada que nós temos no corpo, digamos assim, que nos mantém fixos, nos mantém direitos e, possivelmente, temos aqui um consumível que te dá antigravidade. Pode ser, pode não ser e entretanto aparece ali o agente Jones desaparecido. De relembrar que aparece também este pacote de leite no teaser mais à frente. Depois temos a arma antigravitacional, portanto, aqui mais uma vez relacionado com leite, portanto, nós não sabemos o que é que pode vir daqui, mas a arma, certamente, terá qualquer coisa do tipo que precisas de levar, porque eles têm aquele modelo dos órgãos a produzir, dos players agora no jogo, portanto, começas a subir e esse movimento pode estar relacionado, então, para a nova temporada. Na sua descrição aparece, então, a vigilância da ilha mostra que os habitantes obedecem às leis padrão da força gravitacional, sugestão de tecnologia de campo implantada para neutralizar isso. O que sobe também cai, portanto, se acertares, por exemplo, com esta arma num oponente, ele pode subir e, depois, descer e perder vida, claro. Portanto, vamos ver como é que funciona esta nova arma na nova temporada. Depois disso, temos outro Taser, portanto, o segundo que apareceu. Este segundo Taser mostra, então, mais algumas coisas. Portanto, mostra aqui uma viola, uma guitarra, ou qualquer isto. Temos uns óculos e temos mais uma arma. Portanto, temos mais uma mochila, mais um pingente, ou, supostamente, deve ser uma nova versão de alguma skin, por exemplo, da skin Accord. Depois temos os óculos. Precisamente serão os óculos do Superónio, porque, basicamente, não sei se isto é um item sempre consumível. Mas, a descrição diz, quando colocado no rosto, este estranho dispositivo de plástico pareceria, parecia, perdão, nos tornar irreconhecíveis. São necessários mais sérios. Quem é que vai meter os óculos? Basicamente, tira a capa, não é? E, claro, quente. O Superónio. Portanto, vamos continuar possivelmente com as parcerias e as colaborações com a DC. Continuam também os cómics do Batman. Vamos ter mais dois cómics durante esta temporada. Portanto, o Superónio pode muito bem aparecer num passo de batalho. E temos, então, estes óculos. Estes óculos também podem ser uma coisa diferente. Descobrir, então, nos NPCs, quem são aliens e quem não são. Portanto, aqui, há sempre aquele mistério, nesta nova temporada, deverá haver sempre aquele mistério de se são players, se são NPCs, se são aliens. Portanto, pode haver aqui uma situação de mistério em relação a este item e também em relação ao gameplay em si da nova temporada. E, claro, depois temos a espingarda Possessor 9000 do Salve o Muto. Portanto, isto, basicamente, é uma arma do Salve o Muto. É uma arma e não tem mais nada que eu possa dizer. Portanto, temos que experimentar. Quem já jogou o Salve o Muto até o final sabe como é que esta arma funcionará. Mas, claro, isto pode mudar durante o gameplay e a passagem do Salve o Muto para o Battle Royale. Depois, temos mais um teaser, não é? Neste caso, é o último. E este último já mostra algumas coisas mais importantes. Como, possivelmente, uma nova colaboração. Ok. Temos mais uma arma. Uma arma orgânica. Portanto, uma arma que só deverá funcionar nos players aqui. Os, sei lá, bichos que continuem no mapa. Portanto, na fauna e flora, digamos assim. É uma arma orgânica. Portanto, se construir uma parede, se calhar não vai ter grande efeito desta arma nela. Digo eu. E temos também aqui um capacete. O capacete mostra uma flor nela. Portanto, mostra ali um reflexo de uma flor. Possivelmente um novo consumível. Portanto, o de flores poderemos ter, sim, um capacete. Um item que... Poderemos ter também uma... Sou eu, advagando. Uma zona com flores. Essas flores tiram vida, por exemplo. E o capacete funciona como uma máscara de gás nas zonas... Na store, digamos assim. Do Warzone. Imagina só. Teres uma zona com flores. Estarem-te a tirar a vida. Teres o capacete. E isso já ser o suficiente para tu ganhares o jogo. E ninguém ter mais capacetes. Portanto, sendo o vencedor do jogo. Portanto, é uma espécie de ponto consumível. Não digo que seja, se calhar, parte de uma skin. Porque representa ali uma flor. Mas, vamos a ver o que é que poderá ser, então, este item. Portanto, os... No Facebook, basicamente, eles publicaram isto. Com diferentes descrições nas suas redes sociais. E diz assim. Capacidade de suportar com visão de alto impacto. Aceitável. Capacidade de resistir a disparo de armas. De armas acima da média. Capacidade de aumentar estilo excepcional. Portanto, eu penso que seja parte de uma skin. Mas, também seja, por exemplo, consumível. Vamos ver, então, o que é que pode sair daqui, então, com este capacete. E temos, agora, aqui, o robô de manteiga. Portanto, o robô de manteiga, Rick e Morty. Você conhece esta série da Netflix, não é? Que foi criada a partir de uma paródia ao Regresso ao Futuro. Temos, então, o Rick. Que é, basicamente, o avô do Morty. E, é... Ele vive com a família. Muitas vezes, rapta o pessoal da família. E mete o pessoal da família nas suas aventuras. No multiverso, digamos assim. E muitas nações especiais. Muitos alienígenas. Muitas invenções malucas. Portanto, ele pode ser responsável pela invasão dos extraterrestres. Ele pode ser responsável pela criação de novas armas. Ele pode ser responsável por ser um NPC com base na história. Porque, se o visto no pacote de leite, o nosso Jonesy está desaparecido. Portanto, ele pode não aparecer durante esta temporada. Mas, sim, o Rick e o Morty podem vir ao mapa do Fortnite. E, basicamente, a história passar por eles. Com isso, poderá haver muitas skins de anime a virem parar ao show. Primeiramente, o Naruto. Que é um dos grandes... Um dos grandes... Digamos assim, um personagem que veio no questionário do Fortnite, da Epic Games. Veio naquelas imagens publicadas durante a fase dos tribunais entre a Apple e também da Epic Games. E temos também muita gente já a falar dele. Portanto, há sempre aquela coisa que nós sabemos o que é que vai acontecer. Porque vocês sabem que o Fortnite está muito mais à frente. Está há quatro meses avançado. Quisça até um ano. Portanto, um ano de avanço. Quatro, três, quatro temporadas de avanço da atual. Portanto, eles possivelmente, neste momento já poderão estar no capítulo 3, temporada 1. Uau! E poderemos tirar, então, aqui uma skin de Naruto. Mas, pronto. Isto provém do Rick e Morty ser uma série de animação. E isto também vai um pouco de acordo com aquelas imagens que nós recebemos do Family Guy. Que, então, desapareceram dos fecheiros. Mas podem regressar, então, com a nova utilização versão 7. Portanto, temos aqui a mochila ao mascote. Eu não sei o que é que isto é. Isto, basicamente, o Rick queria o kombu para barrar a manteiga. E o gajo fica muito triste por ser apenas esse o seu objetivo na vida. Portanto, resultados dos testes do kombu de transporte. Transporte de vários armamentos falhou. Transporte de documentos e plantas falhou. Transporte de líquido de modificação óssea satisfatório. Será que a gente nos pode transformar em qualquer coisa durante o jogo? Será essa a grande mudança do gameplay? Nós não sabemos, não é? Mas, pronto. Temos aqui grandes coisas que poderão vir a aparecer, então, na nova temporada de Fortnite. E mais. Mais. A quarta fase avança, então, com o Discord. Como assim, Netweb? Como assim? Portanto, nós temos a Mary. A Mary é uma personagem do Salve do Mundo que é viciada em perceber como é que funcionam estas coisas extra-existenciais. Aliens, neste caso. E, basicamente, lança, então, algumas pistas que ela vai descobrindo para o Discord oficial do Fortnite. Portanto, o Fortnite, aqui, incidir o Discord como uma rede social bastante ampla. Com os bots, lançar pistas para quem lá for. Recebe, então, as pistas e tenta desvendar com imagens, etc. Uns layouts, umas imagens, um alfabeto próprio. E vai ter um descobrido de pistas. E uma das primeiras pistas foi, então, alguns puzzles que davam origem a alguns sítios, nomeadamente, do mapa. Portanto, se nós formos aqui ao nosso mapinha, temos aqui vários sítios que podemos, então, verificar. Portanto, nós temos, vocês não vêem, mas ali por cima das chaminés chamuscantes, temos ali uma pequena ilha, do lado direito, que tem, então, uma lanterna e uma corda. Portanto, ali poderá haver, então, finalmente, a mudança no mapa. Isto, basicamente, são seis localizações, seis puzzles que nós tivemos que resolver. E que poderão ser, então, novos pontos de interesse na nova temporada. Temos, então, ali por cima das chaminés chamuscantes, como eu estava a dizer. Temos o penhasco praiano, não é? Temos, também, o litoral límpido com vista. A imagem tem, em parte, uma sombrinha que está na areia com vista para uma ilha à frente. Portanto, possivelmente, ali parte dos corais do Castelo de Coral irá desaparecer, não é? Mas, bem, tentam meter ali objetivos, mas muitas vezes não caem ali. Depois, também, temos ali a parte do Bosque Churoso, que tem ali uma espécie de painéis e coisas eletrónicas. Mas, pronto, ali a parte do Pinaco. Possivelmente, será, então, aquela parte da festação com flores e assim. Que não serão, se calhar, meigas, digo eu. Mas, pronto, é mais uma modificação. E, depois, temos ali aquela parte um pouco por cima da cidade da Cordilheira, antes da central eletrónica, ali aquela parte da ponte que pode, então, receber mais um ponto de interesse diferente. E, claro, para finalizar, na Toca do Gato, portanto, ali do lado direito da Toca do Gato, mais ou menos onde está aquela zona dos barcos afundados, no cemitério dos barcos, digamos assim, temos ali, também, possivelmente, uma nova zona do mapa. Portanto, esta é, então, o início da fase 4 da Epic Games, é lançar marketing para o Fortnite, para manter o nome do Fortnite ativo nas redes sociais e na pesquisa do Google, não é? Porque, talvez, depois, vai pesquisar. Portanto, começamos, então, com o Discord. Que lançou, que lançou, entre variadas pistas, entre variadas desafios, etc. Lançou, depois, no modo criativo, o seguinte. Portanto, aqui, mais um pouco de Discord. Portanto, lá, mais umas pistas, mais uns objetivos. Descobrimos o código da ilha. Vamos lançar este código. Portanto, vamos entrar neste modo. E vamos, então, ter acesso a um jogo, que, basicamente, será, então, subir acima do celeiro, em várias plataformas, que nos irá dar o nome. Portanto, nós vamos aqui, somente, jogar. Portanto, temos aqui um uvo grande, com aqui uma cena. Portanto, temos aqui puzzles, coisas, etc. Vamos tentar, aqui, por este lado. Nós vamos ter que encontrar, aqui, coisas. Talvez, digo eu. Ok. Vamos aqui, a parte do milho. Portanto, será o objetivo principal chegar, ali, ao topo, não é? Da nave. E depois virá aparecer, então, uma mensagem, a dizer, então, a última realidade. Portanto, acho que é isso. Não consigo estar, aqui, a jogar isto. Mas, pronto, este é até um mapa fixe. Ele é um campo. Temos que apanhar, aqui, umas cenas de milho. Uma cena para ligar a nave. E, depois, dá para andar, aqui, neste mapinha, que é do modo criativo. E foi ele libertado, então, pelo Discord, pela Mary, que lançou mais esta pista, ao pessoal que lá conseguiu entrar. Porque ele estava cheio a agotar. Portanto, esta, basicamente, temos aqui, então, mais uma possibilidade. Isto indica para onde temos que ir. Basicamente, será por aqui. Pois temos aqui, um desafio qualquer. Por aqui. Por aqui. Tronco. Já. Por aqui, assim. Mais esta situação. Vamos ver se consigo soltar para ali. Fica muito complicado aqui, de vez em quando. Ok. Não se consegue ver. Estive a soltar. Ok. Ok. Ok, além. De. Portanto, ali estes troços formam palavras. Consoante, aqui, a nossa situação, conseguimos, então, verificar palavras escritas. Portanto, se rodarmos, então, este mapa, conseguimos aqui, pelas nossas tentativas, conseguimos, então, ver aqui. Não sei se sabe alguma coisa aqui para trás. Acho que não. Mas vamos sair aqui em cima do UFO. Já pode ver, mas não. Não é o caso. Mas, pronto. Rodando, indo aqui para os vários títulos que é permitido ir, e realizando aqui alguns objetivos, conseguimos, então, a palavra, ou o texto, ou a frase, a última realidade. Portanto, é um modo criativo que também foi disponibilizado pelo Fortnite. E são estas as últimas pistas que foram dadas, os últimos teasers, as últimas informações que foram dadas, então, pela Epic Games. A nova atualização está agendada para as 8 da manhã. Poderá levar algum tempo. Vai também mudar o modo como vocês jogam no PC. Portanto, requisitos mínimos vão aumentar um pouco. Vão ter novas animações. As animações que já temos são os consoles de nova geração. E, basicamente, ficará só a Playstation 4, a Xbox e também a Nintendo Switch com as animações anteriores. E, claro, estão a novas. Mas, as novas geração e o PC vai, então, ficar com as animações que já existem na Playstation 5 e na Xbox Series X. Portanto, estas são as informações que temos. Eu não sei o que esperar da nova temporada, mas quero muito vê-la. Não vou conseguir publicar as novidades todas logo de rajar. Vocês, certamente, vão ver do outro lado. Mas, depois farei, então, as minhas coisinhas à minha maneira, depois do trabalho e com mais algum tempo. E, só Neto, espero que tenhas gostado. Diz a tua opinião aí nos comentários. Diz o que é que pretendes que apareça ou pretendes que não apareça, sei lá, as tuas opiniões. E partir dos teus amigos. Mais uma vez, obrigado por assistir a este vídeo. E, mais uma vez, obrigado por deixar o teu like. Deixa o teu like. E subscreve o canal. Sinto-me. Se inscreve no resto das redes sociais. Network. He's off. Arrasa. Uh!